Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês meus amores? O vídeo de hoje, gente, como vocês viram no título aí, eu vou mostrar pra vocês produtinhos super, hiper, mega, power antigos que eu comecei a mostrar desde os meus primeiros vídeos de cumprinhos aqui do canal, meus amores então algum deles vocês conhecem, eu acho que a maioria deles vocês conhecem, tá? Então eu fiz aqui uma seleção aleatória então se você quer saber que produtos são esses que ainda continuam morando no meu coração, minha gente vem comigo e bora tirar esse vídeo que tá maravilhoso mas antes, já se inscreve nesse canal e já me siga lá no meu Instagram, o bagulau do artigo pra você não perder mais nada, tá? Então, vem Minha gente, sabe aquele produtinho que mora na sua penteadeira que você não tem coragem de jogar fora? Nunca! Mesmo que ele esteja quebrado, mesmo que ele esteja acabando quase no fim, quase morrendo perdendo todas as esperanças, você não joga fora Pois é, são esses aqui que eu tenho, que eu amo, que vocês vão compartilhar com vocês, tá? Então vamos por categorias, eu vou começar mostrando produto de pele e depois eu mostro produto de olhos, tá? Bom, meus amores, como eu estava dizendo, vamos começar mostrando os produtinhos agora Então eu vou começar, né, numa seleção aqui, tipo, meio de pele, olhos, enfim Vou falando com vocês e vocês vão comentando aí o que vocês acham, tá? Bom, o primeiro produto que eu vou mostrar, gente, é essa base aqui A L2 da Ruby Rose Quem não ama essa base, gente? Essa base foi, assim, uma divisor de águas que muita gente amou e muita gente adiou Mas eu acho que a quantidade de pessoas que gostaram são maior do que as pessoas que não gostaram, tá? Então todas as bases da Ruby Rose tem uma aceitação muito boa no mercado Inclusive essa aqui que é a primeira deles que estourou E, gente, eu amo A minha ainda está sendo a metadinha Sempre que eu encontro ela na 25, porque por incrível que pareça Ainda tem gente que tem E quando eu encontro ela eu acabo comprando Porque eu gosto muito dessa base Tipo, é a primeira base favorita da vida E, se eu não me engano, as primeiras recinhas que eu fiz dessa base Já tem 4 ou 5 anos atrás, gente É muito maravilhosa essa base Bom, outra base que eu gosto bastante também Mas, porém, eu não uso com tanta frequência Mas é uma base super antiga Essa aqui da Belly Angel É a primeira base deles Inclusive não é mais essa embalagem Eles mudaram a embalagem da base Mas essa aqui é a versão original A primeira base lançada foi essa, tá? Tenho ainda, a minha está quase acabando Ela tem 40 gramas É uma base excelente Só que, porém, gente Ela tem um acabamento muito pesado Ela é muito grossa Então você que tem aí muita linha de expressão Ou tem a pele mais madura Talvez não goste dessa base Mas eu amo ela Ela é maravilhosa E se você fizer aí uma preparação de pele Bem feitinha Eu acredito que o produto vai funcionar bem, tá? Outro produto da Belly Angel Que eu cansei de usar e mostrar pra vocês É esse criativo Salmão aqui deles É um dos criativos mais antigos da Belly Angel Eu amo ele, gente Esse aqui é a cor número 05 Quando ele foi lançado Muita gente gostou também E até hoje eu uso, tá? E até hoje a Belly Angel vende Então vocês podem ainda comprar Lembrando vocês Que a maioria desses produtos Que eu vou mostrar aqui nesse vídeo Tem lá no site da Mauro, tá, gente? Apesar deles serem antigos De eles serem vovós Tem lá no site da Mauro Alguns deles ainda pra vocês, tá? Então corre lá e aproveita E já usa meu cupom Que é Glaudo Eu acho que você ganha 5% de desconto, tá? Então vamos que vamos Bom, ainda de pele, né? De preparação de pele Tem também aqui mais dois produtinhos da Ruby Rose Gente Tem aqui o corretivo Esse corretivo aqui é muito bom Que é o corretivo de alta cobertura E esse é o cor que eu tô usando aqui Também é L2 Eu gosto da L1 Mas eu também uso L2, tá? Olha só, minha gente Inclusive nesse vídeo aqui Eu tô usando esse corretivo Olha como ele fica bonito Dá uma aparência linda na pele Então esse corretivo aqui eu ainda uso muito Só que a Ruby Rose não faz mais esse, tá, minha gente? Eles não fazem mais esse Outro produto da Ruby Rose Que assim, gente Tá no fundo dos fundos É essa paletinha aqui de corretivo Quem lembra dessa paletinha Me diga aí nos comentários, gente Essa aqui é a paleta de corretivos E contornos da Ruby Eu gosto dela porque ela tem um tom de salmão Que eu uso muito Tem um tom amareladinho E tem uns tons de marrom Esse aqui já acabou Não tem mais Esse aqui já tá quase acabando Que são os que eu mais uso As meninas usam também aqui no curso É muito boa essa paletinha E essa aqui ainda tá sendo vendida Se eu não me engano Mas eu não sei se tem no site da Ruby Mas lá no da Mal deve ter Então procurem É só vocês digitarem Ruby Rose Lá que vocês vão achar Bom, agora vamos pra produto de pele Nessa linha mais de bronzer Vocês sabem que eu amo bronzeadores E eu tenho aqui alguns que vocês sabem que eu gosto Quem me acompanha há muito tempo Sabe que eu amo Gente, olha esse aqui da Vult Tá uma vergonha Porque já que caiu no chão várias vezes Já que quebrou a embalagem Olha isso Nas raspas Nas raspas Eu amo esse duo De bronzer e iluminador Gente, eu misturo os dois Dá um efeito tão lindo na pele Eu amo 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 Inclusive eu tenho as novas versões dele Mas esse aqui eu não consigo desapegar Gente É tipo muito amor forever Eu acho que eu tenho esse produto Há mais de oito anos E ele está aqui ainda Maravilhoso Não me dá alergia O uso sempre Muito bom mesmo Eu adoro pra fazer isso Mais de no olho também Pra usar no dia a dia Outro bronzer que eu amo Gente, esse aqui não vende mais Infelizmente É esse aqui da Fenza A embalagem também já está quebrada Mas ele começou a aparecer O fundo agora Ele vinha Ele era bem alto Sabe Você está vendo ele reto assim Não mostra mais o produto Mas quando eu comprei ele Ele era alto Assim, sabe Então conforme eu fui usando Ele foi abaixando Mas é um bronzer Maravilhoso Eu uso tanto dia quanto de noite Ele deixa a pele mais acetinada Mais brilhosa Eu adoro esse bronzer E eu uso muito também Em entendimento ele Pena que a Fenza não faz mais Porque gente Olha o tamanho desse bronzer Comparado com o bronzer da Vult Olha isso Enorme, tá Amo, amo, amo Tem mais dois bronzers Que eu vou mostrar pra vocês Que é o bronzer da Mahave Quem lembra É um dos primeiros bronzer Que eu usei Desses baratinhos Esse aqui da Mahave Tem bastante brilho Ele é muito bonito E tem também o iluminador deles Que eu adoro, tá E pra fechar aqui A parte de bronzeadores Nós temos esse pó compacto Da Mia Make Que eu não uso como pó compacto Eu uso ele como contorno Uso bastante Inclusive Tá na minha lista de favoritos É a cor número 04 Só que porém A Mia Make Não faz mais esse pó Eles fazem numa embalagem nova Tá Então é isso minha gente Bom Partiu agora para blushes Eu tenho aqui Dois blushes bem antigos E um mais ou menos antigo Ó Eu tenho esse aqui da Max Love Que é super antigo Todo mundo comparava esse blush Com a cor Hermione Da MAC Tá gente Então é uma corzinha assim Tipo um rosa malva Queimadinho Ele é muito lindo Só que a Max Love A Max Love ainda faz esse produto Só que numa embalagem diferente Tá É E temos também Este blush aqui Da Belly Angel Que gente É o meu favorito da vida Esse aqui Ele é a cor número 04 Esse blush É incrivelmente mara Gente Uso muito E a Belly Angel Aumentou essa linha de blush deles E ainda vende Também lá no site Tamora Bruteriza E nas lojas físicas Pra vocês Tá Amo E agora um Que é meio termo Nem é tão antigo assim Né É esse aqui Que é a Shake Shake Kit Pete's Ticks É Que é uma paletinha De blush E iluminador da Ruby Rose Essa aqui eu uso demais também Já levei comigo Pra viagem Pra praia E gente Passa ano Entra ano Passa mês Entra mês Passa dia Entra horas E essa paleta Continua com o mesmo Cheirinho De sempre Docinha Muito maravilhosa A Ruby Rose ainda vende Essa aqui lá no site deles Tá Continuando aqui Nossos produtos favoritos Que eu ainda amo Gente Agora vamos para Um pó compacto Que eu uso bastante E que eu ainda amo ele Ele não sai da minha lista De produtos Que eu sempre compro Que é esse Avon Color Trend Gente Olha esse pó Tá no fundo Do fundo Também Essa aqui é a cor bege médio Eu ainda tenho acesso Escurso da Avon Porque a minha loja tem Uma lojinha que vende Avon E você já pode ir lá Comprar Diretamente Só que a embalagem dele Mudou Às vezes eu nem sei Se vem mais com o espelho Igual esse aqui Mas gente Eu amava E amo ainda Este pó Da Avon Que ele é muito bom Ele é bem assim Suave Ao toque Gosto bastante dele Tá Bom Agora vamos de Iluminadores Eu tenho dois iluminadores Aqui que são relíquias Para mostrar para vocês Eu tenho certeza Que vocês conhecem eles O primeiro deles Que é claro Que vocês vão falar Eu tenho É esse aqui Que é o número um Da Ruby Rose Gente O que era este iluminador Gente Era impossível Achar esse iluminador Lá na região da 25 de Março Quando ele foi lançado Porque todas as blogueiradas Enlouqueceram E comprava esse iluminador aqui Ele é muito mara Essa aqui já é a segunda versão dele Tá Não é a versão Não é a versão original Que a versão original Ela era um pouquinho maior Eu tenho inclusive Na minha penteadeira Eu tenho ainda o primeiro Essa aqui é a segunda versão dele Mas na mesma pegada Do 01 Tá Só que essa é a embalagem Um pouco mais compacta O outro era um pouco maior Mas eu tenho os dois E amo O uso até hoje E um Gente Que assim Se fosse pra escolher Um iluminador E um bronzer Certamente Eu ficaria apenas com esse Tá Porque ele é muito mara É o contorno De iluminador E bronzer Mate Da Belly Angel Quem lembra desse produto Eu acho que eu devo ter Uns quatro dele Eu tenho um na necessaire Num salão Tenho um aqui no estúdio Um Não sei na onde Gente É muito mara E a Belly Angel Ainda vende esse produto Tanto na loja física Lá na Mauro Quanto no site Tá Eles vendem também Então esse aqui É um dos meus produtos Favoritos Ever Da vida Se tivesse que escolher Um iluminador E um bronzer Certamente Eu escolheria esse duo Aqui da Belly Angel Pra andar comigo Pra sempre Porque ele é muito bom Maravilhoso mesmo Gente Agora vamos falar De paletas Tá Eu trouxe aqui Três paletinhas Que eu gosto muito Duas são super antigas Que nem vende mais E outra É uma que ainda vende Mas ainda assim É difícil de achar Tá Bom Vou começar com as duas Super antigas Que é essa daqui Da Vult Da coleção Malévola E essa daqui O kit vintage Gente Quem lembra Dessas paletas Da Vult Ela foi lançada Acho que na feira De 2015 Ou 2016 Na Beauty Fair Né Dessa data Que eu falei pra vocês Mas bombou Lá na feira Ó Essa aqui Ela vem com Seis sombras E um todo de blush Essa coleção vintage Tem espelha Ela é cartonada Foi uma das primeiras Paletas cartonadas Que a Vult fez E tem aqui A Malévola Que é maravilhosa Essa aqui é a parceria deles Com a Disney Gente É linda essa paleta Tinha outras também Na época Mas eu recebi essa daqui Eu amei demais Toda lindona E as sombras estão intactas Até hoje Eu uso Claro né Mas as sombras estão lindas Continuam super pigmentadas Como se eu tivesse recebido hoje Então essas duas paletinhas Aqui da Vult Eu amo Quem lembra Gente Vocês tem aí Me contem E a paletinha mais aleatória Que não é tão antiga Assim Mas porém É um sacrifício Para achar ela É a Be Fabulous Da Ruby Rose Gente Essa paleta é muito mara Foi uma das primeiras paletas Da Ruby Rose Que estourou Na 25 de Março Por que gente? As cores dela são lindas Cores quentes Cores douradas Rose gold Tem a pastinha aqui Para fixar melhor a sombra Tem um espelhinho Gente É muito linda Essa paleta Só que porém Ela é difícil de achar Até hoje É difícil de achar Mas É uma paleta maravilhosa Se você achar Você pode comprar Que é muito boa E ainda mora no meu coração Gente Bom Agora eu vou falar De dois produtinhos De lábios Que eu ainda uso E que são super antigos O primeiro deles Não vende mais Que é Essa latinha aqui É o Lip Perfect Balmy Brilho Da Avon Tá? E essa cor aqui É a flor de laranjeira Que ele é tipo um rosinha Bem bonitinho Uso ainda muito Obrigado Os lábios super bem E tem também Dessa marca Star Quem lembra Dessa marca Star Essa marca sumiu Da 25 Eu não sei Se eles floparam Se eles faliram Mas eles tinham Os produtos bem legais Bem divertidos As embalagens deles Era tipo uma pegada Meia vintage E esse aqui É um Lip Balmy De latinha Que você abre ele assim Você puxa ele E esse aqui É um Lip Balmy De uva Eu não usei Tanto esse de uva Mas porém Eu tenho os outros De menta Que eu uso bastante De morango Tá por aí Andando as minhas Necessaires da vida E pra finalizar O nosso vídeo Eu trouxe aqui O Diamond Curts Da Miss Lari Que ainda tá sendo vendido É... Foi um dos primeiros Produtos campeões De venda da Miss Lari Assim que eles estouraram No mercado Quando eles surgiram Aí no mercado E gente É um produto excelente Porque você pode usar Tanto como brilho Como nos lábios Como batom Ou você pode usar ele Também como sombra Que fica a coisa Mais linda também Então a cor número 6 É a minha favorita Que ela não está aqui Porque provavelmente Ela deve estar dentro De alguma das minhas Necessaires Ou lá no salão Então essa cor aqui É a cor número 1 Gente, linda também Esses foram os produtinhos Ah não Tem mais dois aqui Quase que esqueci de falar Tem essa máscara de cílios Aqui A Extra Volume Da Fenza Gente, essa aqui Acho que tá até seca Deixa eu conferir Essa aqui tá até seca Eu tenho uma nova dela A Fenza ainda vende Mas é muito boa Essa máscara Gente É uma das melhores Máscaras de cílios Baratinhas lá da 25 E tem também Não poderia faltar O lápis branco Da Belle Angel Que eu uso Em todos os meus vídeos Desde quando eu comecei O canal que eles criaram Esse produto Até agora Nos últimos vídeos aí Eu uso este lápis iluminador Na área dos olhos Aqui na região da lágrima Na lágrima não Na região da linha d'água Pra abrir mais o olhar Pra deixar o olhar Mais Barbie Mais bonita Eu amo esse produto E ele ainda vende também Lá no site da Mauro Tá? Então agora sim Esses foram os produtinhos Espero que vocês tenham gostado Me digam aí Quais deles vocês tem Qual você não tem mais Ou se esqueci de mencionar Algum Comentem pra mim também Lembrando vocês mais uma vez Que tem alguns deles Ou se não A maioria deles Disponível pra vocês Lá no site da Mauro Com o cupom Desconto do Doarte Tá? Então é isso meus amores Espero que a gente Tenha vivido aí um momento De nostalgia De produtos de cosméticos Da 25 E vamos que vamos Que eu gravarei um próximo Né? Mostrando mais paletas E bases E etc Então é isso Um grande beijo Pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau